Einstein já esteve no Brasil e saiu xingando, saiu odiando o Brasil e também os brasileiros e isso ficou revelado aí por cartas que ele trocou com um amigo muito próximo e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo logo depois, claro, que você lançar aquela teoria da relatividade ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, clicar aí no joinha também pra dar uma força, entrar no nosso Discord se você tem sugestão de projeto de lei ou sugestão de meme pra publicar nas minhas redes, sugestão de vídeo pra publicar nas minhas redes também recebo pelo Discord, mais do que isso, também vai você entrar no nosso Telegram pra receber as notícias em primeira mão, responder as nossas enquetes, de vez em quando eu tô lá debatendo alguns assuntos com o pessoal também e um outro ponto também importante é que você imediatamente entra aí no WhatsApp do mandato, no Zap do mandato, você quer pedir um áudio, quer pedir um salve, quer pedir um vídeo, lá é o canal correto pra você pedir isso pra mim eu vou falar com você diretamente e também se você quer estar do nosso lado, se você quer deixar um legado, se você quer fazer uma diferença pro seu país, se você quer mais do que ter uma vida medíocre, que você vai lá, vai ter uma carreira profissional, vai ter uma carreira acadêmica, vai cuidar da sua família e não importa o que você deixa pros outros, se você quer ter mais do que isso, se você quer viver mais do que um... um simulacro do que de fato é a vida e dos grandes enfrentamentos e momentos gloriosos que você pode ter na sua vida, matricule-se na Academia MBL, tamo aí com a segunda turma, muito bem! Eu quis comentar essa matéria aqui com vocês, é uma matéria já relativamente antiga, mas porque eu achei muito curioso, porque eu achei muito interessante, né, esse relato da visita do Einstein no Brasil. Ele gostou de uma coisa, ele gostou do Jardim Botânico, ele diz o seguinte, o Jardim Botânico, bem como a flora de modo geral, supera o sonho das mil e uma noites, tudo vive e cresce a olhos vistos, experiência fantástica, indescritível abundância de impressões em poucas horas. Então, a nossa flora, as nossas plantas, o nosso Jardim Botânico impressionou Albert Einstein, que não havia visto nada parecido na Europa. E de fato, a gente precisa reconhecer que a geografia foi muito bondosa com a gente, aliás, eu tô lendo um livro que é o Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell, e tem uma parte lá, não é bem um capítulo, né, mas um subcapítulo, por assim dizer, em que ele trata só sobre o desenvolvimento econômico trazido pelas vantagens geográficas. É muito interessante, eu vou fazer vídeos sobre isso pra vocês, desse livro do Thomas Sowell. Tô terminando de ler, faltam ali umas 10, 15 páginas, e aí eu vou fazer, eu pretendo fazer aí uma série de vídeos falando sobre vários aspectos aí do Thomas Sowell, que é o Fatos e Falácias da Economia, Falácias em relação à comparação do salário do homem com a mulher, do branco com o negro, Falácias em relação ao preço da moradia, aumento do aluguel, Falácias em relação ao imperialismo, né, e a opressão dos países desenvolvidos nos países não desenvolvidos. É, enfim, uma série de informações que eu acho muito legais de compartilhar com vocês. Vamos lá. Essa visita aí do Einstein foi em 1925. Em 1925, ele viajou aí 10 mil quilômetros pra fazer uma série de palestras na América do Sul. A primeira escala foi no Rio de Janeiro. Com 46 anos, ele já tinha ganhado seu Nobel de Física, de 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico, aquele que deu origem à física quântica. Muito bem. Depois dele passar um mês visitando a Argentina e visitando o Uruguai, ele voltou pro Brasil pra ficar mais uma semana no Rio. Primeiro ele passou rapidinho, aí depois ele ficou uma semana e ficou uma semana no Rio de Janeiro. E aí ele foi hiperperseguido pela imprensa. Aquele furdunço de jornalista seguindo ele pra lá, seguindo ele pra cá e tudo quanto é tipo de matéria. Não só revista científica. Ele já era uma celebridade internacional. Então foi destaque internacional em todas as revistas, em todos os jornais. Inclusive aqueles jornais que costumam fazer notícias sobre celebridade. E uma das notícias sobre o Einstein no Brasil foi o seguinte. Vocês com certeza lembram daquela matéria. Ah, sei lá, o Tony Ramos queimou a boca comendo pastel. Sempre tem essas notícias assim toscas sobre celebridade. Teve uma sobre o Einstein também. Einstein comeu ontem vatapá com pimenta. Essa foi a notícia de um dos jornais brasileiros. Aí o Einstein comeu ontem vatapá com pimenta. Exatamente, cara pálida. Depois de ficar dias convivendo no calor do Rio de Janeiro, que nós conhecemos, né? Ele escreveu que o Brasil é aspas. Olha o que o Einstein escreveu sobre o Brasil. É quente e úmido demais pra se efetuar qualquer trabalho intelectual. Tá chamando a gente de burro? Ou seja, pro Einstein, aqui tem um calor, tem uma umidade tão infernal que você tá suando o tempo todo que é impossível algum sujeito parar e pensar e desenvolver alguma coisa, uma teoria, um trabalho acadêmico aqui com um calor, com um suor que você fica aqui. Aqui não, né? Porque ele resumiu o Brasil à experiência que ele teve no Rio de Janeiro. Mas o clima do Rio de Janeiro ele escreveu como quente e úmido demais pra se desenvolver qualquer trabalho intelectual, né? Ou seja, nós somos tudo um bando de burros que somos burros aí. Porque não tem como a gente ser inteligente, parar e pensar com o clima que a gente tem. Aí vamos lá. Ele fez uma palestra no clube de engenharia no dia 6 de maio. Tava lotado, lotado, lotadaço, lotadaço e assim, né? Você imagina o futum, já tá quente, já tá úmido. E ainda você vai pra um auditório lotado, 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 lotado. Quente, abafado. Nossa, imagina a experiência dele. Mas que nhaca! O adendo, né? O detalhe é que o auditório não tava lotado de cientistas. Ele não tava lotado de pessoas que têm interesse na teoria do Einstein. Ele tava lotado de político, parente de político, que queria aparecer perto do Einstein pra ganhar prestígio. Você tá de brincadeira? Imagina, imagina um monte de prefeito, de vereador, de deputado querendo, levando a família inteira pra ir lá pra tirar uma foto do Einstein, mas sem entender absolutamente nada do que ele tava falando. Por quê? Porque não só ele tava falando sobre uma teoria muito complexa, como ele tava falando em francês. Meu Deus do céu! Não tinha ninguém que falava francês numa palavra... Ele lotou, lotou um auditório. Ficou um negócio assim, abafado, quente, todo mundo amontoado, um em cima do outro. Ninguém entendia nada da teoria do Einstein. E ele ainda tava falando em francês, ou seja, ele tava falando à toa. Ele tava falando pra ninguém. Absolutamente ninguém deu atenção pra ele e debateu com ele. Fez alguma pergunta pertinente, né? O cara ia levantar a mão e perguntar o quê? O cara já não entendia da ciência que tava sendo tratada. Não sabia falar o idioma que o palestrante tava usando. Então, e aí? Tava falando. E aí? Nossa, cora. E aí? Um monte de barulho de rua, grito de criança, chorando e tal, e não sei o quê. Enfim, foi uma experiência muito desagradável com o Einstein. E aí, ele, nessa troca de mensagens ali, com um engenheiro amigo dele, um engenheiro suíço, Michel Besso, é o nome desse engenheiro suíço, com quem ele trocava cartas. E aí, ele disse o seguinte, né? As pessoas lá são vazias e pouco interessantes. Mais ainda do que as da Europa, né? Ou seja, ele já considerava que os europeus eram vazios e desinteressantes. Mas ele veio pro Brasil e falou, não, tem gente mais vazia e desinteressante do que o europeu. E é o brasileiro, é nós. E aí, ele conclui, né? Foi uma grande agitação sem interesse verdadeiro. Para achar a Europa estimulante, é preciso visitar a América. O que você disse, tio? Ou seja, a experiência dele foi tão ruim, mas tão ruim, que ele tava deprimido lá com os europeus, com galera que não tava entendendo a teoria dele, né? Com um grupo seletíssimo de pessoas que conseguia dialogar com ele. E de certa maneira, você ter, imagina, você ter uma inteligência como a do Einstein, é uma espécie de solidão também, né? Porque tem pouquíssimas pessoas, se é que o Einstein, não sei nem se o Einstein considerava, né? Que alguém, de fato, realmente entendia na sua plenitude a sua teoria. Mas, de certa maneira, ser extremamente inteligente deve ser extremamente solitário também. Porque você não tem com quem falar. E aí, você sai na rua, você vê na sua cabeça um monte de burro, né? E aí, o cara saiu na Europa, já tava achando tudo aquilo ali um negócio desinteressante, chato. Aí ele falou, não. Pô, fui pro Brasil, até dei uma animada que a Europa aqui tá melhor. É, eu queria só comentar essa experiência aí do Einstein no Brasil, porque eu achei essa, eu achei essa matéria muito interessante e queria compartilhar e comentar isso com vocês. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.